O HIV não é sentença de morte, você ser diagnosticado com HIV, você pode viver bem, com qualidade de vida, correr atrás de todos os seus projetos, sonhos, planos de vida e ser muito, muito feliz. É muito importante você se tratar, é muito importante você compreender como é que funciona o HIV, a diferença de HIV e AIDS e como transmitir essa informação para as pessoas e ser positivo para a vida também. Não só para o HIV, compreender como viver bem, como viver com qualidade de vida, através de boa informação, através de boa orientação em relação ao HIV.